Olá, esse vídeo é uma série de mensagens com dicas para você ter uma vida mais que abençoada. O tema de hoje é como construir uma reserva de emergência. Você que está vivendo intensamente essa campanha, uma vida mais que abençoada, é muito importante você receber essas dicas e vivê-las no seu dia a dia. A palavra de Deus lá em Eclesiastes capítulo 7 verso 12 nos diz A sabedoria oferece proteção, assim como o dinheiro. É isso mesmo, o dinheiro pode ser uma proteção, mas para isso você precisa aprender a construir uma reserva de emergência, o que eu gostaria de chamar de reserva de oportunidade. Como construir então essa reserva? O primeiro passo é você desejar ter uma reserva de emergência. Então, pense em quanto você quer poupar por mês. Que tal começar com cerca de 10% dos seus rendimentos? Então, reúna sua família e deixe todos por dentro dessa decisão, para construir uma reserva financeira em que todos vão desfrutar no tempo de emergência ou oportunidade. Para isso, você terá que abrir mão de algumas regalias, aquela pizza, compras supérfluas que não agregam valor, apenas acumulam e não abençoam. Quanto realmente devemos ter em reserva? Eu vou responder para você em alguns níveis. O primeiro é o nível básico, ou seja, ter um mês de suas despesas mensais para ser uma base, diante das emergências que podem surgir na sua vida. Como hoje mesmo nós guardamos o mês a mês até chegar nesse nível básico? O segundo nível seria o intermediário, ou seja, 3 meses do seu orçamento mensal. O mercado orienta que você deveria ter pelo menos 6 meses, ou o ideal seria ter 12 meses desse orçamento. Então, esse é o convite para você essa semana. Sente com a sua família e comece hoje mesmo a construir uma reserva financeira emergencial. Com alguns pequenos sacrifícios, eu creio que vocês conseguirão. Não esqueça de que celebrar é fundamental diante de cada conquista. Deus te abençoe e até a próxima semana, onde nós teremos mais uma dica para você ter uma vida mais que abençoada.